Como estudar para concursos utilizando o Evernote? Se você não sabe o que é Evernote, fique tranquilo que eu vou explicar tudo nesse vídeo aqui que você precisa para melhorar sua produtividade, melhorar o seu desempenho estudando pelo computador, tablet ou smartphone. Bora lá! Fala meus jovens, fala minhas jovens, eu sou o Glaucio de Mar Pedrosa e antes de começar esse vídeo eu queria te pedir para deixar um like no vídeo essa é a forma de você me ajudar a levar esse vídeo a mais pessoas nesse vídeo aqui pessoal eu vou estar explicando como eu estudaria hoje utilizando o Evernote, essa ferramenta aqui me ajudou muito na faculdade aqui, na organização dos meus estudos ali desde 2017 até 2021, o período que eu comecei e o período que eu terminei ali a minha faculdade de Direito eu sou formado em Direito e também eu sou graduado em Sistemas de Informação então eu tenho duas faculdades aí, uma na área de Tecnologia, outra na área de Direito e essa graduação na área de Tecnologia me permitiu facilitar ali muitas das coisas da minha vida automatizar muitas coisas ali em que a tecnologia é minha aliada então você pode utilizar muito bem a tecnologia ao seu favor e nesse vídeo aqui eu vou mostrar isso. Bora aqui para a minha tela então, estou aqui na tela do Evernote vamos direto colocar a mão na massa aqui, essa é a tela do Evernote o Evernote é um programa, um aplicativo, uma plataforma de produtividade pessoal nesse vídeo aqui o objetivo é mostrar como você pode organizar os seus estudos para concurso público só que você pode utilizar o Evernote tanto para estudar quanto para o trabalho para a sua organização pessoal, eu utilizo ele inclusive com as minhas anotações aqui pessoais então ele me ajuda muito na minha organização basicamente ele é um lugar para você concentrar todas as suas anotações para concurso e para estudar ele funciona como um grande fichário organizado ali talvez como se fosse um armário ali, uma escrivaninha enfim, um lugar que você vai guardar todos os seus cadernos, todas as suas anotações e ainda vai conseguir sincronizar tudo isso aí então toda vez que você precisar acessar essas informações elas estarão disponíveis ali, basta você digitar ali o seu e-mail, o usuário e a sua senha então de qualquer lugar que você estiver aí, você vai conseguir acessar e outra forma é a facilidade que ele tem para você conseguir pesquisar e consultar o conteúdo ali que você inseriu então eu vou mostrar aqui para vocês um exemplo olha aqui por exemplo, nesse daqui, você tem do lado esquerdo o objetivo desse vídeo não é explicar tudo sobre o programa você tem muito conteúdo sobre o Evernote no YouTube então se você pesquisar aí tudo o que você precisar sobre o Evernote você vai conseguir encontrar aí o passo a passo no YouTube o objetivo aqui é mostrar para quem não conhece ainda e está perdendo essa oportunidade aí então olha aqui, do lado esquerdo aqui a gente tem aqui uma coluna chamada Cadernos basicamente funciona como realmente se fosse um caderno então vamos supor que você tenha um caderno ali aqui eu tenho por exemplo, está vendo aqui o concurso PSS? eu já criei aqui uma pilha de cadernos dentro dessa pilha de cadernos eu tenho dois cadernos um de Direito Constitucional e um de Direito Penal eu criei só para fazer esse vídeo aqui mas vamos aqui para a minha pilha de cadernos da Faculdade de Direito então se eu clicar aqui vocês vão ver que tem todos os meus cadernos que eu utilizei durante o período de faculdade desde 2017 até 2021 por exemplo aqui, vamos ali, Direito Penal meu caderno de Direito Penal Direito Penal 1 ainda Direito Penal 1 tem todas as minhas anotações, todos os cadernos você vai encontrar a melhor forma que você vai achar ali para você fazer suas organizações a forma que você coloca o título, cores, enfim quando eu comecei lá em 2017 o primeiro contato que eu tive aqui com o Evernotes eu não colocava o título em cada aula não colocava o título, acabou ficando o mesmo título do caderno isso não era muito legal, a partir do segundo período ali da faculdade eu já fui criando ali uma rotina melhor ali para a organização dos meus cadernos então eu passei a nomear as aulas então eu colocava aula 1, aula 2, aula 3, enfim eu ia nomeando, ficava mais fácil para organizar porém, para estudar para concurso você pode utilizar essa metodologia aqui deixa eu voltar aqui para ficar mais fácil vou voltar aqui para o concurso da PSERG Direito Penal beleza, porque Direito Constitucional não tem nada, não criei caderno nenhum mas vamos lá, Direito Penal então você pode utilizar esse método aqui cada aula que você estiver assistindo você pode colocar aula 1, aula 2, aula 3, enfim para faculdade eu recomendo até nomear as aulas assim você organiza por aula agora, para concurso eu acharia mais interessante em vez de você vir aqui e colocar aula 1 você pegar o edital do concurso e definir ali cada tópico do concurso em um caderno na verdade o Evernote chama isso daqui de notas então como é que eu vou criar uma nota aqui? você tem um caderno de Direito Penal dentro do caderno de Direito Penal em vez de eu colocar o aula 1 do Direito Penal deixa eu pegar aqui o edital de Inspetor de Polícia Civil e eu vou ver qual é o primeiro tópico do edital de Direito Penal vamos lá, vamos ver aqui eu achei lá o título do primeiro tópico do edital de Direito Penal é Princípios Constitucionais do Direito Penal então eu posso colocar aqui para ficar mais fácil organizar vou botar 01 Princípios Constitucionais do Direito Penal o tópico 2 vou pegar aqui também a Lei Penal no Tempo então fica mais fácil para estudar para concurso eu talvez selecionar ignora o conteúdo que está dentro aqui que eu coloquei só de forma exemplificativa para concurso talvez faça mais sentido você separar aí as suas anotações por tópicos tem o tópico Princípios Constitucionais do Direito Penal a Lei Penal no Tempo e aí vai a Lei Penal no Espaço é outro tópico Interpretação e Integração da Lei Penal Teoria Geral do Crime e Elementos Constitutivos e por aí vai então você pegaria cada tópico do edital e colocaria ali uma nota para cada assunto para cada tema do edital porque nota vocês vão ver aqui que você pode aqui dentro de um caderno desse aqui você clicar nesse sinalzinho aqui e adicionar uma nota dentro de Direito Penal olha ali ele me adicionou uma nota então eu vou colocar aqui a nota 03 deixa eu ver aqui qual é a Lei Penal no Espaço a Lei Penal no Espaço então eu vou colocar aqui 03 a Lei Penal no Espaço e assim eu ia colocando certo? cada tópico do edital eu iria colocando aqui eu posso criar também aqui um caderno novo vocês podem ver que eu já tenho aqui o concurso da PSERG que eu tinha criado aqui mais fácil aqui eu criar do zero aqui um para vocês verem aqui tem aqui cadernos vou sinalzinho de mais vou colocar aqui por exemplo Direito Administrativo criei podem ver que ele criou fora não está dentro aqui do concurso de Direito concurso da PSERG não está então eu posso clicar e arrastar para cá aí ele entrou dentro da pilha concursos PSERG concursos PSERG certo? mas vamos supor que esse que eu não tivesse essa pilha aqui como que eu faria? vou criar aqui dois cadernos aqui para vocês verem aqui como que é fácil caderno aqui informática informática ele criou aqui embaixo aqui informática e eu vou criar um outro aqui dentro de cadernos processo penal processo penal e informática são cadernos que estão na raiz aqui de cadernos todos os cadernos estão aqui ele é padrão aqui do Evernote mas vamos colocar que essa informática aqui não seja do concurso PSERG eu vou criar uma pilha de cadernos para estudar para o cargo oficial de cartório em vez de concurso PSERG o que eu poderia fazer aqui botão direito em informática adicionar a pilha certo? como aqui eu já tenho três pilhas ele já me dá a opção para eu adicionar ele a alguma pilha de cadernos que eu já criei só que eu vou criar uma nova aqui como eu já criei aqui antes do vídeo vou criar uma nova aqui para vocês verem nova pilha eu vou colocar aqui oficial de cartório PSERG porque eu quero juntar todos os cadernos que eu vou utilizar para estudar para o concurso de oficial de cartório da PSERG então a informática está aqui processo penal não está abaixo de oficial de cartório se eu reduzir aqui informática está aqui dentro processo penal está fora está na mesma coluna dos outros ali então o que eu posso fazer eu posso clicar aqui processo penal botão direito adicionar a pilha e escolher oficial de cartório ou eu posso simplesmente arrastar ele para ali para oficial de cartório vou por aqui adicionar a pilha oficial de cartório olha como ele já foi aqui para baixo vocês podem ver pela 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 forma como ele está aparecendo aqui mais para o lado direito significa que ele está dentro aqui de oficial de cartório isso significa na prática se eu clicar em oficial de cartório aqui eu vou estar vendo todas as anotações aqui todas as notas que estiverem aqui em informática e em processo penal não tem nada porque eu criei agora não tem nada aqui mas o que eu quero mostrar aqui vou trazer inclusive lá para para dentro de oficial de cartório os outros cadernos que eu havia criado direito penal vou trazer para oficial de cartório direito constitucional oficial de cartório direito administrativo oficial de cartório ele sumiu com aquela pilha concurso PESERG porque quando você não tem nenhum caderno dentro de uma pilha ele automaticamente exclui aquela pilha então sumiu ali com a pilha de cadernos de concurso PESERG então agora eu tenho aqui a pilha oficial de cartório dentro aqui eu tenho todos todas as notas que estão ali dentro dessa pilha como só tem material aqui criado dentro de direito penal se eu clicar em direito penal se eu clicar em oficial de cartório vai dar no mesmo certo? Vamos em direito constitucional aqui só para vocês verem aqui dentro de direito constitucional está selecionado eu vou clicar em nova nota depois em nota então aqui título sem título você vem aqui 01 direitos e garantias fundamentais posso escrever o que você quiser ali essa aqui é a primeira nota que a gente tem aqui dentro de direito constitucional então dentro do caderno direito constitucional a gente tem a primeira nota aqui que a gente vai utilizar aqui como um tópico aqui dessa aula aqui ou desse conteúdo se eu vier aqui em oficial de cartório já está aparecendo aqui todas as notas de todos os cadernos então aparece aqui desde direitos e garantias fundamentais que é de direito constitucional e as outras notas que eu tenho dentro de direito penal vou entrar aqui direito penal só para filtrar de direito penal a primeiro arquivo aqui de direito penal se você quiser vir aqui abaixo e adicionar uma etiqueta você pode adicionar uma etiqueta certo para facilitar futuramente nas buscas então o que é uma etiqueta é para sinalizar é igual a etiqueta do fichário para ficar mais fácil a sua busca no futuro então você pode colocar ali direito penal você pode colocar o ano você pode colocar a matéria então tudo isso ali vai ficar mais fácil no futuro quando você for pesquisar esse conteúdo dentro de uma anotação dentro de uma nota você pode colocar imagem está vendo aqui coloquei uma imagem aqui para exemplificar você pode colocar dentro aqui tem aqui um arquivo PDF que eu peguei aqui material lá do projeto simular um caderno de geografia para o pessoal que está estudando para a polícia militar aqui eu coloquei só como exemplo então tem um PDF você pode colocar um arquivo PDF dentro da sua nota e ele vai ler aqui você pode organizar da forma como você quiser aqui ele vai passar as páginas desse jeito aqui mas se você quisesse fazer a impressão dessa nota aqui eu poderia clicar aqui vir em opções para ele mostrar todas as páginas e aí automaticamente no próprio documento ele mostraria uma página após a outra o arquivo inteiro são três páginas quatro páginas está mostrando todas as quatro páginas se você quisesse imprimir ele ia imprimir com todas as quatro páginas mas eu estudo de forma digital não utilizo ele para impressão então eu posso colocar aqui a página única e ele vai mostrar só a primeira página fica mais fácil se eu quiser passar eu venho aqui e vou passando certo? outra opção é colocar aqui clica no arquivo que está anexado clica nos três pontinhos e eu coloco aqui anexo ele mostra o arquivo como se fosse um anexo então você poderia clicar nele clicar na setinha aqui para salvar ele no computador enfim você tem várias opções que o Evernote te disponibiliza deixa eu voltar aqui para a página única deixa eu botar em anexo só para vocês verem outra coisa aqui tem um arquivo de áudio que eu gravei também só para poder testar então você está lá no meio de uma aula e aí você quer gravar o que o professor vai falar ou o que o palestrante vai falar em determinado momento você pode pegar o seu celular abrir o Evernote nesse arquivo aqui já na nota aqui e começar a gravar dentro da sua nota com o Evernote aberto você já pode começar a gravar a aula certo? então aqui é uma ferramenta que facilita muito na sua organização dos estudos vocês estão vendo aqui poucas notas mas olha lá as minhas notas aqui da faculdade de direito olha quantas notas eu tenho todas as minhas aulas de direito estão aqui todas as minhas aulas da faculdade estão aqui certo? direito civil direito penal tudo aqui arquivo tem imagem tem planilha foto da aula que eu tirava na faculdade tudo organizado para que no futuro eu pudesse na hora que precisasse de estudar para a prova ter isso muito bem organizado então o Evernote ele pode ser um grande aliado seu aí na sua preparação dos estudos se você souber usar ele de forma correta se você conseguir utilizar a tecnologia ao seu favor você pode ganhar em produtividade em vez de perder o foco em vez de perder tempo então espero que vocês tenham gostado desse vídeo se você estiver procurando material para estudar para concurso dá uma olhada na descrição do vídeo que eu deixo os links que eu indico para você espero que tenham gostado forte abraço até a próxima valeu é Juvenal quando eu estava para concurso não tinha essas facilidades eu tinha que fazer no Word mesmo não tinha Evernote agora está tudo mais fácil e nem assim você estuda é brincadeira tchau 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 Legenda Adriana Zanotto